Hoje estamos aqui em companhia da Secretaria de Agricultura de Eudora que vem fazendo um grande trabalho aqui na terra inclusive hoje, né? Ele conseguiu entregar, está vendo o deputado, o Daír Cunha uma moto de menadura, né? Certo? Estava aqui com o presidente, o prefeito, todo mundo aqui, não é isso? E, caramba, o que você tem que dizer de tudo isso? A loja recebemos, evidentemente, o trator recebemos a reta de cavadeiro e hoje, de queda de banho o deputado, o deputado, o deputado, o deputado E também com os projetos sendo feitos em Recípio nós estamos com o PNHL Rural, que é o plano nacional de evitação rural Já concluímos oito casas, estamos em obra com 18 e já vamos fazer, já estamos, né? Com discussão, mais de 40 casas Então, o meio rural, né? E, graças a Deus, está tendo um grande avanço Maquinário está comprando? Sim Ou vir mais alguma coisa? Vai vir também, mais caminhões, né? É mesmo? É, vai vir mais, existem mais projetos aí para chegar Caminhões, vamos buscar mais? Sim Então, a gente está fazendo um bom trabalho para o deputado, que é muito bem atendido É, e realmente o povo agradece, né? Hoje, o perfilhão disse uma coisa interessante Eu sou um bom dia O Daíl Cunha está aí hoje É uma pessoa que cai do céu para a Leodora Ele realmente é uma pessoa da importância dele O Daíl Cunha já é um Leodora que vinha por isso, né? Realmente está vindo muita coisa através do que nós fizemos E a menção é uma pessoa da importância dele, né? Se dedicar totalmente a Leodora Aliás, ele se dedica demais para a Leodora, né? É Tenho a impressão que ele é um cidadão de Leodora Aliás, é? É, ele é Ele recebeu um título Recebeu É, né? E foi com abisso? A data exata eu não fui, mas foi no ano passado É, né? Mas foi muito merecido, né? Foi Tem que prevenciar o prefeito por isso Ele realmente me deu uma tacada a zero Então ele me merece Não é isso? E você, o que você achou aí do evento? Ah, achei bem interessante Nunca na história de Leodora Se viu o prefeito fazer tanto pelo município, né? Mas, o prefeito é muito prefeito O que me marcou mesmo foi o que eu quero dar uma cena E o Celinho, pra mim, foi o segundo que eu quero dar uma cena Inclusive, eu não sabia do que... Tem uns projetos pro aí, né? Inclusive, lá, parece que vai ter a modulação da classe de Pôr Tem que ser tão incrível aí, né? Pode acontecer Ah, sim A dor da pessoa do Celinho, é muito competente Sem falar em calçamento, lá no... Lá no que é baixo, lá no que é verde, né? Como é que o pessoal esqueceu aqui? Só que bom A reformada da produção do Feitinho, né? Agora vai ser... Mais casas por aí, né? Por 50 casas? 70 casas Aí você tá aqui, a secretária que tudo fez Que trabalhou muito nesse sentido aí Parabéns, né? É isso aí Mais moderninho, ó Aí pode soltar? Muito obrigado, né? Valeu! Valeu!